Olá, e os filmes brasileiros perderam mais de 90% do seu público no ano de 2021. Esses dados foram disponibilizados pela Agência Nacional de Cinema, a Ancine, e que acabou alegando que mesmo com um crescimento em relação ao ano de 2020, de 34,1% das pessoas indo até o cinema, apesar desse crescimento, isso não se refletiu nas produções brasileiras. O público preferiu e optou por ir até o cinema para assistir filmes estrangeiros, para assistir filmes internacionais. Apenas 1,3% do público que foi ao cinema no Brasil no ano de 2021 assistiu filmes brasileiros. Vale lembrar também que, neste ano de 2021, todo o cinema, de forma geral, arrecadou mais de 800 milhões de reais em bilheteria. Houve um número maior de filmes brasileiros em cartaz nos cinemas em 2021 do que filmes internacionais. Mesmo assim, o público optou pelas produções estrangeiras. Gabriel Barbosa para o Giro 90. Apenas 1,3% do público que foi ao cinema no Brasil 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 no Brasil. Apenas 1,3% do público que foi ao cinema no Brasil 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 no Brasil.